Olá, gente. Eu queria cumprimentar a direção, os professores e os alunos do Colégio São José, do Colégio São Geraldo e da Escola Estadual Professor Chico Dias. É muito importante resgatar a história, aprender com a história. Eu vivi na época da ditadura militar, fui presa duas vezes e durante dez anos eu andei por esse país com outros nomes. Usei três nomes, mudei. José de Meia, Joana, Maria José. Queria destacar para vocês três aspectos dessa minha experiência. Em primeiro lugar, é preciso aprender o que foi aquele período em relação às leis, o vigor das leis, que tipo de legislação e de instrumentos eram usados para perseguir os lutadores. Em segundo lugar, como isso impactava na vida das pessoas, da família, dos meus pais, dos meus irmãos. E em terceiro lugar, a gente aprender que resgatar essa história é ensinar os caminhos de defesa da liberdade. Eu diria, é a afirmação da pedagogia da liberdade. O primeiro ponto, eles criaram naquele período vários instrumentos legais. Ora, o ato institucional número um, o ato institucional número cinco, que tirava direitos das pessoas. Direito de reunião, direito de se associar, direito até de arranjar um emprego em determinadas áreas, se você tivesse sido cassado. Eu, por exemplo, fui atingida pelo decreto 477, um decreto que impedia que eu pudesse fazer faculdade em outros lugares. Este aspecto de como impactava, quanto para vocês, minha mãe morreu, eu estava perseguida, estava em outros estados. Eu nasci na Paraíba e estava aqui em Minas Gerais. Eu não pude ir para o hospital e meus irmãos ficaram com medo, porque se eu fosse para o hospital, estavam ali policiais para me prender. E o aspecto muito doloroso desse processo é que a gente, às vezes, esquece do que acontece. E ficam algumas pessoas dizendo, eu quero ditadura, essa história aqui hoje está ruim, o país está ruim. Ruim estava naquele período em que eu não podia telefonar para a minha família, nem meus irmãos puderam me avisar por telefone que minha mãe tinha falecido. Ruim era aquele período onde a gente não tinha direito de estudar, porque participei de manifestações, de panfletagens, e eles impediram a minha possibilidade de continuar estudando. Ruim estava naquele período em que a gente não tinha direito à reunião. Por isso que nós, ao resgatarmos essa história, nós precisamos dizer para vocês, jovens deste país, jovens de Divinópolis, que importante é a defesa da liberdade, importante é a defesa da democracia, porque os direitos individuais são fundamentais. E sem liberdade nós não podemos construir o nosso país com as nossas ideias e com a nossa manifestação. Um grande abraço para vocês. Defenda a liberdade.